No Palácio de Karnak, Sara foi recebida com tapete vermelho, chuva de papel picado e aplauso dos fãs. Um forte abraço do governador Wilson Martins representou o agradecimento de muitos piauienses que acreditaram e torceram pela vitória de Sara Menezes. Você tem noção da alegria, da festa, da comemoração dos piauienses aqui enquanto você estava lá? Agora eu estou tendo, antes eu não tinha nenhuma noção, agora eu estou vivenciando isso e estou muito feliz mesmo. E o que eu estou dizendo para todas, não só para os judocos, mas para todos os piauienses que tem que acreditar no sonho de vocês, que nós temos capacidade de conseguir tudo, nos estudos, em todas as profissões, eu acho que basta lutar para conseguir. Em entrevista coletiva, o governador Wilson Martins falou do orgulho piauiense em dimensão nacional. Ela é um exemplo hoje para todo o Brasil, o mérito é principalmente dela, o talento também, e da equipe que treinou ao longo de vários anos, do incentivo da família, mas é hoje um orgulho do povo do Brasil. Em poucas palavras, o professor Expedito resumiu a importância do apoio e da estrutura necessária aos atletas. A CBJ nos proporcionou isso, ela deu uma área de competição para todo o Brasil. Então, de qualquer evento que queira ser realizado, nós temos, de material, temos condições de fazer. O que nós vamos precisar? Agora tem que ter parceiros para que esse evento seja transcorro da melhor forma possível. Daqui para frente, nos projetos futuros de Sara, estão as crianças, um desejo da judoca, antigo, que promete entrar em prática. Eu quero estruturar a minha academia, colocar onde eu treino, uma sede própria, e quero trabalhar com as crianças, eu adoro ajudar as crianças. E eu quero colocar outras faras no futuro. É isso que eu penso e vou correr atrás desse sonho para poder concretizar, igual que a minha concretização me dá.